Eita menino, avisa que eu atualizei É o Grelo, e a pãozinha da Cachoeira Estoura com o mundo Eita mermã, e a pãozinha Lavei meu rosto nas águas sagradas Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé E a pãozinha da Cachoeira Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite da criança e o móvel da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé É, é, é Gente menina, e a pãozinha, é o creme Estourou meu companheiro, chama Pra fazer que eu atualizei E a pãozinha da caixão Gente menina, tô me cansando Cachaça, eu conheço um cabra que morreu de vinho Vinho vermelho, ele sai da frente Vinho branco, ele ficou o fato pra lá Tem que tomar a câmera, toma a tua que toma a minha E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Eu sei que é difícil Se eu falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada A salda de mim mata Eu tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada Essa mulher me mata E toda vez que eu te ver Dá pra contar as bateras do meu coração Parece que ele tá parando Eu sei que é isso ou não Sei que é difícil Falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada A salda de mim mata Eu tô com salda e daquela danada Da cama bagunçada Embaixo de um cobertor e na nas madrugada Essa mulher me mata Essa mulher me mata um dia Bora simbora Sereste de maluqueiro Japãozinho Atualizei Lep no beat Lep no beat Bora maluqueiro Toma tua Tanta uma minha Bota a tua Eu boto a minha Tchau Gente menina Atualizei Simbora Vitor B Lep no beat Japãozinho da Cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Traz bebida Aqui pra me Exerroar Eita Pô E a pãozinha Da Cachoeira Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Instagram Já tá postado Onde eu erroarei Vai ser no bolano E vaqueiro Essa mulher elitizada Do jeito Eu planejei Mais uma vez Daqui Pra me Exerroar E o erro E a pãozinha Da Cachoeira Bora beber Vai ser no bolano E vaqueiro Atualizei Atualizei Gente menino É pra machucar o coração E a pãozinha Mandando ali as antigas Para tomar cachaça meu compadre Para que eu me gancinha Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver se é retrato Olhei Na parede É tanta saudade Que no peito Enroide a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio E saio A noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Com você Meu amor Tento me Vou te falar Completamente louco Completamente louco Por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só peço em você Iê Eu só sei amar você Iê Quem gostou faz barulho E tamo aqui Eu com o pai de cor Vai tomar mal Do seu randabar Grita com o pai de cor Uuuuh Tem mais rato Uuuuh Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex Faz tic tac A morrinha é do tiktok Já posta foto comigo Pouco engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Que hoje eu vou sentar E rebolar com os sonhos Se pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui Bota aqui Bota aqui Se eu não tô se apega Te pego toda hora Bota aqui Bota aqui Bota aqui Como assim não rola É dentro Depois tô fora O cara me assume no feed Eu sou o mundo depois da fora Se eu tô rebolar Se eu tô rebolar Me ensarralo Se eu tô gostando Me vem me ensarralo Então vai Que eu tô gostando Você tá rebolar De quatro Vem me ensigando Se eu tô rebolar De quatro Que eu tô gostando Se eu tô rebolar De quatro Tu vem me ensigando Se eu tô rebolando E eu Eu tô gostando E chapou Bora bata E a cozinha Cachoeira E aquele simbd Atualizei Pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui Bota aqui Bota aqui Se eu não se apegar Te pego toda hora Bota aqui Bota aqui Bota aqui Como assim não rola É até tu Depois tô fora Tu canta Sumi no feed Eu sumo Depois da fora Eu tô rebolando Eu tô rebolando Te olhando Te instigando Tu vem me ensarrando Então vai Que eu tô gostando Você tá rebolando Te olhando Te instigando Tu vem me ensarrando Você tá rebolando De quatro Vem me ensarrando Você tá rebolando De quatro Eu tô gostando Você tá rebolando De quatro Vem me ensarrando Você tá rebolando Vai, vai Eu tô gostando E esse menino Que eu tô Atualizei Repertura 100% atualizando Bota da pegada do Japão E no menino Tô perfeito Capaz das Produções Sempre lembro de você Que vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez Me entrega E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Meu coração E eu não quero machucar Meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida E a minha vida É te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Na hora H Eu tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E amar você E sentir seu corpo E a minha vida Feito O louco É em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Ah Meu coração Sempre lembro de você E vontade de você E vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez Me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar Meu coração E eu não quero machucar Meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te tocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida É te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo De amar você E sentir seu corpo E aí ando feito Clu em teu coração Meu coração Teu coração Teu coração Japãozinho Japãozinho da Cachoeira E a pãozinho da Cachoeira É meu patrão Japãozinho da Cachoeira Fala de amor Fala de amor Pra tocar no seu coração Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado Não estava certo Tá reagindo teus histórias Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblan te mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar Seja sincera E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Eu que fico e eu vou embora E eu que peço Por favor, não posta Eita, menino Havia sinais De uma traição Eita, bicha sarpada Como é que tu faz o negócio desse comigo? Cuidado Cuidado Confia, vagabundo Ah, reagindo teus históricos Mandando o coração E tudo ele vai comentar Que o Seblan te mudou Por quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E o que? Seja sincero Como é que vai me encontrar Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora E eu te peço Por favor, não posta Não posta nem Gente, menino Já dizia Marca a vara da cachoeira É um olho no peixe Outro no gado Confia, não Fica ligado Como dizia, lindeu Isso acontece em todas as famílias Ha, ha, ha Eita, boiã E não alimenta perventos Na Pajos Produção Câmara, menino Eita, menino E a pãozinha E escorregou Era minha ao cair Eita, menino Essa aqui tá estourada Já consegui, quem vai dizer É mais uma novidade Que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, presta atenção Quero ver Geraldo Baile Dançando esse refrão Vai Desce, remete E agora E agora E pegada é essa Que pegada é essa Pega o sabunete E vai passando nela Mas que pegada é essa Que pegada é essa Pega o sabunete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabunete E vai passando nela Escorrega, escorrega Rega o sabonete, ele vai passando nele Escorregou é melhor cair Ah, meu Deus, meu Deus E a pãozinha, pô, tá cachoei Essa aqui tá estourada, japonzei quem vai dizer É mais uma novidade que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil, se ligar prestar atenção Quero ver Geraldo Baile dançando esse refrão Desce, remédio, e agora desce Desce, remédio, e agora desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete, ele vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete, ele vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete, ele vai passando nela Escorrega, escorrega Pega o sabonete, ele vai passando nela Desce, remédio, e agora desce 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 Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Rebolando E esse menino E esse ali é esse pepino Bota pra bater no paredão Atualizei MCGW E Japãozinho Taca a joelha Ela tá que tá rebolando Vai novinha se agindo É o brabo quem tá mandando Vai de quatro ser exercido Então presta atenção Vou matar para a novinha Colocadinha Rebolando Vai 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 Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Rebolando Pão no joelho Para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho Para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho Para Estrega a bunda pra rapaziada Pão no joelho Para Estrega a bunda pra rapaziada É pra rapaziada bebi Ai meu Deus Que harmonia vai É que aí E a pãozinho da Cachoeira Atualizei Avisa que explodiu Estrega a bunda pra rapaziada E a pãozinho da Cachoeira Para Estrega a bunda pra rapaziada Música Trabalho a semana inteira Quantos dias, quantas horas Pra chegar a sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, raparigá Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com o copo na mão Vem assim ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando forró Daquele jeitinho E eu grudado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Música Trabalho a semana inteira Quantos dias, quantas horas Pra chegar a sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, raparigá Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando forró Com o copo na mão Vem assim ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Tome forró Bem coladinho Dançando forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Música Música E aí, tibirinha Toma a tua Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu me afogo na bebida Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber E se a cachaça por um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 Tenho carro, tenho maçã Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você Eu vou beber Eu vou beber E se a cachaça for um remédio É melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você Pra eu parar de beber 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 O rio acabo com a minha vida O rio me afogo na bebida Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Tenho carro, tenho mansão Eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cataça for um remédio É melhor do que eu pular de um prédio Meu remédio é você pra eu parar de beber 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 Esse menino Isso anima esse beat A roxa é pepino É a tropa dos maloqueiros Isso é celeste de tomadinha Celeste não é serrete, já por mim Voca na marcha é reduzida Aqui nós sobe devagar Tá no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra dinheita, recorta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer puê E se não der certo, não liga, e a sua é rápido Quem não sobe é de onde vir, qualquer lugar é de lá Bota pra atorar, rebota pra tremer A nega vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão A nega vai estourando, jogando o rabitão Recorta pra atorar, rebota pra tremer A piscinha rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão O grau no meio do mundo, japonzinho, meu patrão Esse é vídeo, show Rap no beat Esse é pisadinho, rock E é pãozinho da cachorra E bota a marcha reduzida, que não sobe devagar Tá no meio da ladeira, nós não pode mais voltar Corta pra direita, recorta pra esquerda Pro mar no meio do mundo, bota pra fazer puê E se não é santo, não liga, já sou errado Quem não sobe é onde veio, qualquer caminhão é lá Bota pra atorar, rebota pra tremer A nega vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão A nega é aí doido, jogando o rabitão E bota pra atorar, rebota pra tremer A nega vai rebolando, deixa o lugar rebater Puxa pra riba, rechama na pressão As nega é aí doido, jogando o rabitão E aí, tibidinho Jum! E a pôs e na cachorra Em nome da minha topé, a ventos Tapajas falçam E aí, tibidinho Traga duas coca quente Duas carteiras de Marlboro Puxa a mesa, bora beber Da cachoeira E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o mundo Da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roer E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundo Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundo Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o mundo Da minha vida e sair da contramão Eu vou beber, roer E dessa vez eu perdi Dez a zero pra você Acabou, é o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi e não chora Tá doendo o coração E esse menino E a pãozinha da cachoeira Bebe no bici Traga duas Coca-Cola, Keto, Lito Indré Duas carteiras de Marmoro Bora simbora, toma gachaça Bora pro cabaré, menino E a pãozinha da cachoeira Como dizia meu parceiro, Nathan Lima Uma liga é uma liga E duas liga dá uma baleeira E a pãozinha da cachoeira 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 E a pãozinha da cachoeira